Olá, tudo bem galera do quarto ano? Nós agora temos uma nova proposta para fazermos em família. É um bingo invertido em família. Esse bingo é um jeito diferente, não é um bingo tradicional, que a gente canta o número, né? É um bingo diferente e vocês vão ver que a proposta é muito legal. Quais são os objetivos deste bingo? O bingo vai ter diferentes variações, vai desenvolver o raciocínio lógico, vai realizar as operações matemáticas, no caso a multiplicação, que a gente vai precisar dela muito na divisão, vai desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos. Esse grupo é a família, né? Aprimorar a rapidez nos cálculos, aperfeiçoar a leitura e a escrita de números e registrar as atividades realizadas. Quais são as regras do bingo? Primeiro, vai separar um local tranquilo e adequado. Nós vamos aproveitar que nós estamos em quarentena, né? Em casa, todo mundo pode trazer toda a família para poder jogar o bingo. Coloque para marcar as cartelas, lápis de cor ou lápis de escrever. Não é aconselhável colocar nem feijão nem milho por causa de crianças pequenas, né? Então, nós vamos optar mesmo por lápis de cor ou lápis de escrever. No site da escola, está disponível as tabelas para esse bingo. Então, vocês vão tirar, é cópia das tabelas. Se por acaso não tiver cópia das tabelas, como tirar, pode fazer a mão mesmo. Não tem problema nenhum, né? O legal é estarmos juntos. Vocês vão escolher um participante para cantar o bingo. Quem vai falar o bingo? Eu espero que seja uma pessoa muito divertida para poder cantar, diferenciado e para chamar atenção também, né? Ganhe o bingo. O primeiro que preencher toda a tabela. Toda a tabela. E não pode esquecer de gritar bingo. Porque se preencher a tabela e não gritar bingo, é o que a gente chama de comer mosca, né? Então, tem que prestar atenção nisso. Outro detalhe também, não pode gritar bingo se não tiver preenchido a tabela toda. E se isso acontecer, a pessoa vai ter de pagar uma prenda. Essa prenda vocês vão discutir em família como que vai ser. E também vão elaborar um prêmio para o vencedor. Pode ser um abraço, pode ser um chocolate, pode ser uma fruta deliciosa, pode ser assistir a um filme com toda a família, né? É só elaborar o prêmio. Essa é a tabela para quem vai cantar o bingo. Os outros participantes não podem ter acesso a ela, porque senão vão escolher a tabela que já vai estar preparada para o bingo, tá bom? No site existe essa tabela e a outra. Então, são duas tabelas no site disponíveis. Esse bingo é mais uma estratégia criada para aproximarmos alunos das operações fundamentais, além da aproximação em família mesmo, né, irmão? Então, divirtam-se e leiam o recadinho do nosso mascote. Família M2. Estamos no dia mais com saudades. Por isso, gostaríamos que ao jogarem o bingo invertido, tirem fotos e postem no Instagram e marquem o colégio. Não esqueçam de nos contar qual foi a premiação. Até mais!